Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma receitinha hoje, meus amores? Nós vamos fazer uma bolacha, gente, maravilhosa, bolachinha de fubá, tá? Nós vamos fazer. Então, eu coloquei quatro ovos aqui e vou colocar uma xícara de açúcar. Nós vamos colocar uma pitadinha de sal, um pouquinho. E uma pitadinha de canela. Nós vamos colocar. Colocamos a canela, meus amores, nós vamos colocar uma xícara de leite. E uma xícara de óleo. Nós vamos colocar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E se você quiser aumentar um pouco mais a massa, você coloca mais uma xícara de leite, que é o que eu vou fazer. Então nós colocamos duas xícaras de leite, uma de óleo. Ó, 100 gramas de coco ralado. E nós vamos colocar 500 gramas de fubal. Nós vamos colocar. Olha que massa mais linda, gente. Agora nós vamos acrescentar o fermento. Ó, você vai colocar aqui a colher de sobremesa, ó. Você pode colocar duas bem cheias, ó. Você pode colocar. De sobremesa. Ou duas de sopa normal, né. É que a minha tá bem cheia. Agora, gente, nós vamos colocar farinha até dar ponto de abrir. Ó. Você vai pondo farinha até dar ponto de abrir. Isso aqui é receita, gente. É receita. Receitas da terra. Receitas antigas. Receita lá que a minha mãe fazia as broinhas de milho, bolachinha de milho, né. De fubá, pra gente poder consumir, gente. Com receitas da vovó mesmo. Com receitas da vovó mesmo. Tá vendo? Ó. Que agora nós vamos fazer as bolachinhas. Pra nós poder pôr a sal. Então, aqui é o ponto dela. Você vê, ó. Super macia. Que fica. Que maravilha, ó. De massa que fica. Se você tiver. A máquina, gente. Você faz na máquina. Eu tenho a máquina. Que faz muitos anos que eu já fiz muita bolachinha pra fora. Já trabalhei muito com isso. Então, você usa a máquina. Se você não tem a máquina, você vai fazer na mão. Como nem todo mundo tem a máquina. Ó pra você ver, ó. Como fica maleável. Olha. Que maravilha essa massa, ó. Tá vendo? Massa fica perfeita, gente. Você passa o garfinho. E vai cortar ou compridinha ou diagonal. Ó. Aí você escolhe o jeito que você quer cortar. Que você quer fazer, ó. Tá? Você escolhe, ó. Olha que lindeza que fica. Tá, meus amores? Olha que coisa linda que fica, gente. Agora vamos levar pra assar. Até, assim, uns 25 minutos, 30 no máximo. Pra você dar uma olhadinha pra ver se tá já assadinha. Tá, meus amores, ó. Que massa maravilhosa, ó. Agora só passar o garfo. Tá pronto. Então, meus amores, olha. Assou. Deixei 30 minutinhos. Você viu, né? Como tá bonito. Ela dourou embaixo, ó. Ela tá assada. Porque se você for deixar ela dourar em cima, ela vai ficar seca, vai ficar dura, tá? Então, a hora que você olhar aqui embaixo, se tiver douradinha, ó. Que coisa linda, gente. Então, ela tá no ponto, ó. Você passa um pingo de óleo só no papel e passa na forma. Pra você ter facilidade, ó. Pra tirar. Nem suja a forma. Um pingo só. E passa um papelzinho. Olha isso, gente. Que coisa linda. Que maravilha, olha. E tá um cheiro, gente, divinamente bom aqui. Então, meus amores, ó. Deu três formas. Essa é a segunda que eu tô tirando, ó. Você viu como rende, né? É uma receita pequena, mas rende bastante. Maravilhosa. E até mais uma no forno, gente. Olha pra vocês verem que maravilha. Agora que ela dá uma esfriadinha, eu vou quebrar uma pra vocês verem. Que delícia que é isso aqui. Então, meus amores, essa é a receitinha das nossas bolachas de fubá hoje. Que ficou maravilhosa. Que ficou maravilhosa, olha. Pra você ver. Todas douradinhas. Tão quente ainda, que acabou de sair. Mas vou quebrar uma pra vocês verem, ó. Fofinha. Que fica, ó. Tá quente ainda. Mas fica maravilhosa. E até a próxima receitinha, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração, tá? Um beijo no seu coração, tá? Um beijo no seu coração, tá? Amém.